Sistêmicas, Daniela Pires. Boa tarde, São Paulo, todos que estão nos ouvindo, é o estado de São Paulo inteiro, porque a rádio pega em todo o estado, sejam todos bem-vindos, eu, Daniela Pires e... Boa tarde, ouvintes, boa tarde, povo lindo, estamos aqui no nosso programa Modelando Vidas, para mais um bate-papo com vocês nessa tarde maravilhosa em toda São Paulo, e lá pro interior tem um sol lindo que não tem aqui hoje, né? Exatamente, e hoje a gente tá com convidada aqui, né, Gê? É, hoje nós temos uma convidada que é nossa parceira de negócio da nossa plataforma oazetix.com.br, né? Seja bem-vinda, Nádia. Boa tarde a todos, todas, todes. E a Nádia tá aqui com a gente, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso e vamos perguntar pra ela, porque eles têm uma plataforma, assim como nós, né? E eles são uma plataforma de produtor e por isso que a gente falou, pô, a gente fez a WISE. Até é legal trazer essa coisa, a questão que a Nádia falou assim, ah, eu sou meio analfabeta de informática, não tem problema, que nós duas sabemos tudo, né, Gê? A gente já veio da área de TI e já com o propósito de ajudar o terapeuta, nós criamos a nossa plataforma o oazetix.com.br. E aí, por coincidência, fazendo essa parceria com a Nádia, que tem uma plataforma chamada Sofia, né? Sofia, plataforma de desenvolvimento humano Sofia. De onde surgiu o nome Sofia? Sofia, eu recebi em contato com o mestre Sanderman e eu tava passando um processo aí na minha vida e ele me trouxe toda essa plataforma de desenvolvimento humano, que tem muita relação com modelar vida, né? Sim. Porque a gente... Como nós propomos. É, o nosso desenvolvimento a gente tá modelando, transformando formas, né? Sim. Traumas e tantas coisas e aí... Limpando crenças, né? Sim, transformando. Então, pra isso é necessário ter sabedoria, Sofia. É. Olha, que interessante. Muito interessante. E aí, eu conheço a Nádia, vai fazer dois anos, né, Nádia? Sim. Foi na pandemia. Nádia, enquanto você criou a questão do grupo de oração, a Nádia me atendeu nas internações da Rafinha, porque eu tava desesperada e dali surgiu um monte de coisa, né, Gê? É. E aí, nós vamos falar um pouquinho da UASI, pra poder entrar no ensejo de um evento que a gente tá divulgando, que a Nádia vai nos explicar aqui sobre esse evento, que é da Ala Terapia. Porque a UASI, ela surgiu primeiro pra atender as minhas necessidades e da Gê, que nós somos terapeutas. É, pra que nós pudéssemos colocar os nossos cursos e os nossos atendimentos. E com o andar da carruagem, nós falamos, por que não fazer como fosse uma Hotmart ou uma Simpla e passar a atender personalizado o terapeuta? Para o terapeuta, a nossa plataforma. E é muito interessante trazer, né, que na época, em setembro de 2020, me bloquearam numa dessas plataformas, vamos dizer no nome. Até hoje eu tô bloqueada. Essa que eu fiz, eu desenvolvi a minha concorrente. Usei o TI pra esse tipo de coisa. E a vantagem da plataforma, né, da UASI, é que você, terapeuta, vai se divulgar e a gente vai te divulgar no Google. Por quê? Porque a minha expertise da parte de TI é programação, e eu conheço muito a questão do SEO. O que que é isso? Search Engine Optimization. Se você digitar no Google, constelação familiar dinheiro. A Dani aparece em primeiro lugar. É uma técnica que abreviando SEO, né? E com isso ela consegue colocar os produtos dos nossos terapeutas também em primeiro lugar. Todos eles. De graça, sem pagar nada. Além disso, a plataforma, ela divulga semanalmente os eventos dos nossos terapeutas que estão lá cadastrados. E aí nós vamos falar desse evento que começa agora 10 de outubro, né? 10 de outubro. A gente, na plataforma de desenvolvimento humano Sofía, nós vamos lançar um produto, que é a Alaterapia. Só pra explicar um pouquinho, né, dessa emanação angelical, eu, a minha formação é fisioterapeuta. E a minha conexão com a espiritualidade, ela começa pela via do corpo humano. Então, foi através dessa via do corpo humano que eu canalizei a Elka, a terapia, a ciência da essência. Uma parte da ciência, da essência, é toda a sabedoria da emanação de amor dos anjos de Andrômeda. Então, pra nós, anjo não tá separado do nosso corpo. Anjo é emanação da molécula de água, né? Então, nosso corpo é repleto de água. E aí, nós temos um sistema que se chama Andrômeda, que ele tem muita relação com a Terra. E lá, existem, num fluxo perfeito, 36 emanações da molécula de água, pra ver a expansão e a cocriação. Não à toa Andrômeda, e a energia de Andrômeda já está aí abraçando a Terra. Isso tem um significado, né? Que é o significado da nossa potência e ter consciência sobre emanar o amor. Então, nós temos 36 vibrações sonoras que diluem do nosso campo formas, pensamentos que estão contraídas, não recebem amor. Já que cada vibração dessa, ela vai te trazer uma forma de entrar num fluxo que é um fluxo perfeito da molécula de água. O quanto eu dou, eu tenho que receber pra continuar gerando ali e expandindo. Então, a gente traz nesse produto a consciência de que pra haver essas reorganizações, é necessária uma prática diária. Porque a gente também tá muito acostumado. Eu quero curar, já curei, já tá tudo bom. É, não é assim. Não é assim. Você tem que ter uma prática e um cuidado diário. Esse produto, então, é um produto terapêutico que vai trazer para a sensação do teu corpo, as reorganizações, onde a gente vai levar uma meditação incrível, que são com essas emanações. E aí tem um plus. Durante o processo, uma vez por semana, a gente vai reorganizar de uma forma bem lúdica, bem linda, um tipo de informação. Cada semana vai ter um tipo, seja de relacionamento, profissão. E o plus também é o kit. Se a pessoa quiser comprar o kit, além do produto. Esse kit é a parte, né? Lá na plataforma a gente tá comercializando o produto. Sim. E esse produto é um valor mega acessível, né, Nath? Super acessível. No caso, é a terapia. A terapia. A terapia. A terapia. Nós estamos comercializando, se você entrar em wisetickets.com.br, você vai ver um banner lindo, azul, com o logo no meio, né? E você vai clicar e é 60 reais. É muito acessível. É bem acessível. E aí nós temos um... E o kit, o que que é? O kit é um kit onde, pra essa terapia, eu canalizei uma porção, que é pra passar no corpo e uma vela meditativa também, pra auxiliar no processo. Mas a própria vibração sonora já vai fazer todo o tratamento também, né? O kit, ele potencializa e uma vez por semana a gente vai estar ao vivo, lá no grupo, né? Esse ao vivo é pelo Zoom ou presencial? Não, não. Não, não. É pela plataforma. Pela plataforma de vocês. Ah, tá. É, então. Vai ser pelo Zoom. A gente tem essa coisa que nós temos da Wise, né? Sim. Que a gente tem o Zoom, que a gente oferta pros terapeutas. Sim. Então a pessoa, às vezes, pô, não tem condições de pagar o Zoom. Então se você for fazer um curso com a gente, e esse curso tem que ser pago, né? O gratuito a gente não coloca, mas se o... porque você pode colocar seu curso gratuito lá com a gente. O que eu ia dizer é o seguinte. A pessoa entrando tanto pela plataforma Wise Ticket ou pela plataforma Sofia... Vai cair no mesmo lugar. Vai cair no mesmo lugar e consegue comprar o produto, né? É o que eu tô querendo trazer. A vantagem de ter uma plataforma como a dela vinculada na nossa plataforma... Que ótimo que você trouxe isso, Gê. Porque a Wise, como nós duas somos de TI, a gente desenvolveu um mecanismo que você... Fica transparente. Vai colocar... chama a Iframe, tá? É um código dentro do site dela, só que ele tá acessando lá pra comprar e tá caindo conosco. Isso. E a pessoa não precisa ter máquina de cartão, PIX, nada. A gente recebe. A inteligência do meio de pagamento tá na plataforma wisetickets.com.br. Exato. Aí a pessoa nem percebe que tá... até o layout da plataforma Sofia tá pra pessoa, né? Não, mas tá igual, porque quem é assinante, e no caso nós temos essa parceria, e eu tava ajudando os meninos a fazer isso, a gente deixou com a mesma cara. Não parece que saiu da plataforma Sofia. Não parece que saiu da plataforma Sofia e veio pra nossa. Fica transparente. Exato. E essa parceria, se você é terapeuta, hoje, dia 21 do 9, às 20 horas, você é terapeuta, nós vamos dar um treinamento gratuito, você já vai por teus cursos lá, teus eventos e tudo, né, Gê? E aí, como que ele vai entrar? Ou pelo celular 11 981 493245. 11 96635 1646. Esse treinamento é gratuito. Isso, é gratuito. Ou então você entra pela plataforma que tem um banner lá. Enorme. Se você clica, você vai se inscrever nesse evento gratuito de hoje, às 20 horas. Às 20 horas. E aí, o que que acontece? A gente, o objetivo que a gente criou a Wise, e por isso que a Sofia tá vindo com a gente, é ajudar o terapeuta a se vender. É, porque o terapeuta não tem conhecimento de marketing digital, ele não consegue fazer um banner, não consegue fazer um post no Instagram, não consegue se divulgar. E tudo isso nós vamos aprender hoje, nesse treinamento gratuito das 20 horas, que é sobre marketing digital mesmo. E vai ser vários treinamentos. Hoje a gente vai focar pro terapeuta vender as suas terapias. Então hoje vai ser só terapia. Daqui 15 dias é curso, Gê. Exatamente. E o terapeuta que, por acaso, escolher entrar, se filiar na nossa plataforma, ele vai ter como bônus, ser divulgado pela plataforma automaticamente. Nas redes. Nas redes sociais. E no Google. E se entrar no Google, pergunta lá, eu sou fulana terapeuta. A fulana terapeuta tá na nossa plataforma, ela vai aparecer em primeiro lugar no Google. Por sinal, só pra te falar, já tá aparecendo no Google, Nádia. Ai, que legal, que legal. Depois você coloca lá, lá, terapia, tá aparecendo lá o anúncio da página. Vamos falar do bazar também? Vamos, vamos, vamos. Nós temos um bazar que vai acontecer agora dia 24, é presencial, e nós vamos fazer um saldão pra liquidar as últimas tiragens do livro As Terapias na Era de Aquário, e o valor é bem irrisório. Vai ser de custo. De 71, tá saindo por 38 reais. O livro é As Terapias na Era de Aquário. As Terapias e a Espiritualidade, né? É a Espiritualidade na Era de Aquário, isso aí, bela correção. E aí, nós vamos fazer isso lá no espaço da nossa querida Fátima, no Flor e Essência, que fica na rua Visconde de Balsemão, 237. Pode ir de carro ou de metrô, tatuapé ou metrô, como chama, carrão. É 10 minutinhos até o espaço. E uma das coisas, né, que... E vamos ter terapias também nesse dia. É isso que eu vou falar. Vai ter alinhamento dos chakras. De duas em duas horas, né? De duas em duas horas, com os mestres ascensos. Né, então a gente vai ter esse trabalho, vai ter terapia também. E assim, por exemplo, com o valor de uma sessão que você paga, você vai passar por três terapias e ainda comprar o livro, gente. Sim. Então vai ser um negócio, assim, super acessível. Vai ser das 10 da manhã até as 4 da tarde. E a gente vai estar todo mundo juntos lá. É, nós vamos atender com cartas sistêmicas, com baralho cigano, massagem terapêutica e constelação também, né? É, então eu vou fazer esse alinhamento que vai ser mestre por mestre, em chakra por chakra, desbloqueando. Tá. E esse, e aí que eu falo, né, que não existe o acaso, né, Nadi? A gente se conheceu porque a gente faz um trabalho parecido. E assim, eu me comunico com o Sanger, mas ele me passa de um jeito. Pra você, passa do outro. Mas o objetivo é curar todo mundo, né, Nadi? Pode falar um pouquinho disso? Essa conexão espiritual, ela tem relação com a nossa Sofia. São as experiências de vida, né? E aí, é justamente por conta que essa espiritualidade não está longe do nosso corpo, e das codificações que esse corpo também vai conseguir ali, né, alinhar e entender, é que cada pessoa vai ter uma codificação diferente, mesmo que seja com o mesmo mestre ou com o mesmo mentor espiritual, né? Sim, é porque leva em conta a personalidade da pessoa. Exato. E leva também em conta as experiências, né, que essa pessoa traz. Mas o interessante é que a mensagem em si é a mesma. É, sim. Esse é impressionante. É que a comunicação... Você pegar aquela Maria Silva Orloves, ela também canaliza o mestre. E a mesma é a essência. A comunicação, ela é binária, ela é numérica, universal. Só que nós, por experiências e memórias e traumas, estamos ali cheios de somas, e somas que não estão dando o resultado coerente. Não somos binários, mas a gente se movimenta nessa comunicação binária. Então, quando está na essência, no alinhamento, aí a própria sabedoria da pessoa vai entrar em contato com a minha. É a frequência. É a frequência. É a frequência. A frequência do diapazão do amor, né? E é interessante que a Nádia me procurou para eu atendê-la, e depois ela foi me atender. É uma coisa maravilhosa. Sim, queria fazer constelação. Eu acho lindo de Sofia isso, assim, né? Dentro do conhecimento da eucaterapia, a molécula de água vai registrando todas as experiências. E Sofia é a molécula de água. É a experiência que essa molécula tem, né? Então, eu estou num momento, eu tenho uma sabedoria. Se eu estou passando por um projeto, um trauma, é porque eu não estou conseguindo acessar a potência dessa sabedoria. Então, eu vou buscar uma outra sabedoria, né? E eu acho que é só quando a gente reconhece a potência, né? De todas as nossas experiências, é que a gente consegue essa união saudável. Sim! De olhar para um outro, né? Então, essa outra pessoa pode me auxiliar no meu processo. E não é porque você é terapeuta, porque às vezes acho que a gente é santo. É claro que a gente consegue liberar, por exemplo, uma coisa que eu não tenho, é o tal do mimimi. Por quê? Eu vou lá e já começo. Eu vejo você, eu pego o boné. Eu não gostei disso, pá, pá, pá. Quando eu vi, liberou, eu encontro a pessoa, já não tenho mais nenhum sentimento. É. Mas é uma questão que eu desenvolvi e ponho isso, inclusive, no YouTube, nas altas constelações. Por sinal, gente, se inscrevam. Arroba Daniela Pires. Ai, falta pouco, né? Consteladora. Faltar 30 inscritos para eu chegar em 15 mil inscritos. Vamos falar do evento do final do mês, do dia 1 de outubro. Opa, Gê! Então, nós temos, normalmente, todo final de mês, nós temos um evento mensal. E todo final de mês está sendo redundante, né? É. E vamos fazer um trabalho de crenças, liberação de crenças nesse final de mês. E vai ser Hilarion. Vai ser Hilarion, Mestre Hilarion, que vai trabalhar a primeira parte com terapias. Nós vamos usar tanto o Teta Healing, como o PNL, como o COACH, as cartas sistêmicas também, constelação familiar, para limpar todas essas crenças negativas, cobrança sistêmica, tudo o que impede você de ser grandioso. E vamos também fazer um trabalho com o Teta Healing, de colocar no lugar dessas crenças limitantes, valores que empoderam você. E aí, a segunda parte do trabalho, a gente entra com o Mestre Hilarion, trabalhando para te empoderar cada vez mais, engrandecer o seu eu, o seu saber, aquilo que a tua alma quer que você seja e que você veio fazer. É, e até a gente, na semana que vem, a gente vai ter um programa espacial só sobre esse evento, né? Então, também está na WiseTix, gente? Entra na WiseTix, tem muita coisa. Está eventos meu, eventos da Gê, da Nádia, e mais um podcast da plataforma inteira. E eu fiz um curso de três dias de corpos esse final de semana, sábado, domingo e segunda, e lá tem também na plataforma o MTVSS, tem as barras de Axis, tem facelift energético, que são técnicas de processos corporais do Axis Consciousness que trazem muita liberação, muita libertação. E é um toque com a mão. E a mão, a tua energia com a energia da pessoa que você está tocando. São libertadores também essas técnicas. É, e o objetivo central que a gente criou essa plataforma, né, Gê, é propiciar a todo terapeuta que não consegue ter presença digital, não consegue fazer vendas, conseguir se vender. E realmente esse é o grande propósito nosso, né? Exatamente. E aí, quando surgiu, né, falei, vamos, Nádia, vamos dar a mão, vamos, vamos. E aí, agora, nós estamos conversando com o Claudinei, e mais três terapeutas aqui no Hall da Rádio, falando justamente disso, né? Para um ajudar, um ajudar o outro. Porque um tem conhecimento com feira e eventos, o outro tem conhecimento com mesa radiônica, o outro conhecimento com a terapia XYZ. Então, vamos dar na mão e vamos somando. Exato, e o objetivo nosso é te ajudar. Então, se você é terapeuta e não consegue se divulgar, nós temos um encontro hoje, à noite. Novamente, 11-9-6635-1646. Nádia, se quiserem passar pela terapia, fala seu WhatsApp. O meu WhatsApp ainda está com 11 em São Paulo, porque eu não moro mais em São Paulo, né? Estou morando em Belém, mas estou aqui até dia 4 de outubro. Então, 11-9-70-17-21-95. Você pode repetir? 11-9-70-17-21-95. Então, todas as terapias que a gente falou, aonde que elas estão, Gê? Hoje? Na plataforma wisestix.com.br. E também, se quiser algum atendimento comigo, ou até esses nossos eventos, pode me chamar pelo WhatsApp, no 11-981-49-3245. Sejam bem-vindos ao nosso mundo de transformações e mudanças. Então, você que, de repente, é oraculista, a terapia que você trabalha, você tem dificuldade, tudo, qualquer terapia, reikiano, você quer se divulgar, isso é que apareceu no Google, porque essa é uma expertise nossa. Você vai me chamar, vai chamar a Gê, tá? De novo, vou passar o WhatsApp, 11-9-6635-1646. Eu esqueci meu celular, então vou demorar para responder, mas antes do horário de hoje, das 20 horas, você já vai receber o link, você vai receber o acesso do Zoom para assistir essa aula. Nádia, fala aqui para a gente. A pessoa vai entrar por lá, vai se inscrever, mas também você faz outros, como você está aqui, você tem outros trabalhos, né? Agora você falou do coração, né? Então, o fundamento, tanto da plataforma de desenvolvimento humano Sofia, quanto de todas as terapias aí que a gente atua, é o conhecimento da essência, que é a elcaterapia, né? Que foi o todo... O carro-chefe. O que eu canalizei, mesmo de sabedoria. Eu não consegui terminar o curso, mas você vai... Vai, vai. E você vai fazer um monte de constelação. Ano que vem, a gente também vai estar lá com o curso online. A partir daí, veio a alaterapia, que é pela emanação angelical. Então, a gente vai dizer que é essa emanação de fora, atingindo o nosso corpo, né? Por ondas eletromagnéticas. E aí, depois, depois da elcaterapia, que vai pela via do corpo. Então, eu vou em canais, que a gente chama canais do tempo. Cada côncavo do nosso osso tem informações que movimentam o nosso sistema, né? Então, a gente vai harmonizar esses canais. E aí, nas sacerdotisas do sol, que são terapias ritualísticas, eu canalizei a benção do coração, que é o Heart Healing Blessing. E aí, além de uma terapia. E agora, até domingo, a gente vai estar fazendo a iniciação de homens e mulheres na benção do coração. É um portal que resume com uma simplicidade incrível toda a sabedoria das minhas experiências de vida e tudo que eu canalizei. E o pessoal está colocando hoje no ar lá. E está colocando lá no WISE, né? Isso. Então, hoje à noite, nós temos um encontro que o programa passa muito rápido. Já está acabando, a gente vai se despedir. Entra no WISE Ticket se tem tudo lá, tudo da Nádia, tudo meu, tudo da Gê e de outros terapeutas, porque é o objetivo... E pode ter tudo nosso junto. Tudo nosso junto. Tudo junto e melhorado. Esse que é o objetivo, um ajudar o outro. E gratidão, gente. Estamos encerrando, né? Então, novamente, chame no WhatsApp 11-96635-1646. Um beijo para todo mundo no coração. Ou 11-98149-3245. Gratidão por estarem aqui conosco. E o Cristo que brilha no meu coração. Saúdo o Cristo que brilha no seu coração. Namastê. Heart healing blessing. Namastê. Beijo. Beijo. Beijo.